É, galera, tô ligado, eu quis ir lá, tava se você usasse pra ver eu jogando, pra primeira vez, o meu novo celular, o nosso querido Foggy Phone 6, que pra você que não viu, ontem, eu postei no canal o unboxing dele, então, se você não assistiu ainda, vai lá, vê aquele vídeo primeiro, depois você volta pra esse aqui, demorou, mano. E hoje, meu parceiro, eu vou tá tentando ver com vocês, tudo desse solarzinho aqui, quer dizer, não vou conseguir ver tudo, beleza, porque realmente tem muita coisa no celular aqui, porém, mano, quero jogar CDFPS ou quadro bar, quero ver o gráfico no Ultra, pra ver se vai rodar de boa ou não, vou testar o iTricks também, entregaram o que ela tá vendo, essas coisas no código bar hoje, mas eu quero tá trazendo, né, gameplay do Firelight, gameplay de jogos pesadaços aí, tipo Fortnite Mobile, pra ver se o iPhone 6 vai aguentar ou não, fechou? Quer dizer, tudo depende do feedback de vocês, se vocês quiserem, né, que eu teste outros jogos aí, comentem pra mim que eu vou tá trazendo, fechou, mano? E, velho, a gente pode já perceber aqui, meu parceiro, é isso tudo, não, na verdade, dá um liga nesse solarzinho aqui, velho. Não, 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 mano, é o celular mais bonito que eu já tenho, até bloqueou aqui a tela, mano, pera aí. É o celular mais bonito que eu já tenho, olha isso aqui, borsa, tem literalmente uma telinha aqui atrás, mano, e é gigante, tá? É o mesmo tamanho do ROG 5, é um pouquinho mais, eu acho que é o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho do ROG 5S, E, mano, bora fazer o seguinte, antes de tudo, ó, pra você que nunca viu o ROG Phone, isso aqui é o Game Genie dele, é onde você consegue configurar basicamente tudo do seu jogo, por exemplo, se eu clicar aqui em perfil de cenário, vai abrir essa parte, onde você consegue configurar seu iTrigs, consegue configurar aqui o mapeamento de chave, o macro ali, tá ligado? Não é hack, é outra coisinha isso daqui, demorou? Aqui do lado esquerdo, tem aqui o modo X, o modo dinâmico, que é o que eu vou estar jogando agora, por enquanto, depois eu ativo o modo X pra gente ver, o do dourado aqui é as opções, né, que você tem ali básicas do jogo. Se você vem aqui em avançado, clica em editar, olha o que que aparece, mano, eu ainda vou editar ainda, vou pedir pra algum pro player aí, passar as configurações dele, porque tem muita coisa, mano. Tem esse modo de história de jogos que eu nem sei o que é, eu acho que é o desempenho ali, o modo de desempenho e tal. Easy Beer. Tem ali a melhora do visual, a taxa de quadros, obviamente, ó, que eu vou meter no máximo aqui a taxa de quadros, 165 Hz, eu tinha esquecido o Rock 6, é 165 Hz, mano, eu pensava que era 144. Mano, se o 144 já era bizarro, imagina o 165, mano, é doideira essa coisa aqui, meu parceiro. Toque, tem a parte de sensibilidade, que é isso que eu quero que os propensos me passem, beleza, no Rock 5S eu usava uma Sense, mas eu acho que no Rock 6 é outra Sense. Tem esse bagulho também de melhoria de toque, né, melhora a taxa de amostragem de toque para 720 Hz, para melhorar a expansividade em jogos. Não sei se isso faz muita diferença, né, mas eu acho que hoje eu não vou estar ativando, eu quero estar jogando no básico aqui, básico aqui, aspas, primeiro, né, para depois em outro vídeo eu vim aqui colocar no talo pra vocês verem, tipo, tudo configurado já, tá ligado? E, mano, bora vir aqui, ó, não vou salvar, peraí, salvei, bora entrar no nosso querido Call of Duty Mobile, descaradão, eu quero jogar primeiro no gráfico ultra. Sempre que eu entro no jogo ali, no celular novo, eu quero testar no gráfico ultra para a gente ver se vai rodar de boa, beleza, mano? Mas eu acho que vai até porque, né, é 8G1 o celular aqui, né, antes que vocês perguntem, 8G1 processador, memória RAM, 16 e 502 de memória interna, mano, é bizarro essa bagaça aqui, meu parceiro. Bom, o som tá bugado, né, cadê o som do jogo? Ah, agora saiu, tava bugado, tava bugado. Mano, bora ver aqui, ó, configurações, áudio gráfico e vou colocar no ultra dos ultra, mano. Vou ativar tudo depois de vai jogar o CDBPS. Calma aí, tá, galera? Depois de jogar o CDBPS, que é o que eu mais quero jogar também, mas eu quero ver se vai rodar de bônus no... no ultra dos ultra, tá ligado? O máximo certo. Não sei lá, mas essa aqui eu acho que eu não vou mexer em nada. E, mano, sem relações, bora pra play. Na verdade, quando você puxa aqui do lado o iPhone, olha o que acontece. ele vai abrir, né, a parte do Game Genie. Aqui que você consegue configurar o que você quer. Por exemplo, a minha tá de quadro. Vou colocar aqui, ó, no 100, 105 Hz. Que é o máximo que ele tem. Aí eu consigo colocar também informações de tempo real, que é as informações FPS, temperatura, essas coisas, bloqueio de navegação, que eu acho que é muito importante. Vou ativar ele aqui. O que mais? O que mais que tem aqui, ó? Posso gravar a parte do iTunes também? Posso ativar a mira. Já vou ativar a minha mira. Que, mano, tava com saudades, velho. Tava com saudades dessa mina aí aqui no meio. Eu sempre usava o iPhone 5 que eu tinha. E eu acho que é isso. Na real, tem muito mais configurações aqui, tá ligado? Por exemplo, o modo abatedor. Se eu não me engano, esse modo é quando você coloca pra carregar e o celular só segura a bateria. Ele não coloca a carga. Ele só vai mantendo a bateria ali pra você conseguir jogar de boa e não prejudicar o celular ali, tá ligado? Então, mano, isso aqui é muito interessante também, mano. Controlei rápido, mira. Isso aqui não vai ver agora. E, mano, agora sim. Vamos ver como que é o gráfico ultra aqui no ROG. Cara, vai ser a primeira vez que eu jogo no Solar depois de um mês. Então, não esperem um grande jogador voar HUD, voar tudo, inclusive o comendo de FPS. Porque agora, quando você tá com gráfico ultra, o jogo agora dá 60. Então, FPS menor, nem a mesma acessibilidade ainda. Então, mano, eu já tenho um monte de desculpa. Eu tenho a desculpa da acessibilidade, tenho a desculpa do HUD, tenho a desculpa do Solar Novo, que é a primeira vez que eu tô jogando. Então, eu tenho muita desculpa. Então, não esperem uma grande gameplay, beleza? Vambora. Mano, os rides e o escaradão. Bora que bora, galera. Vai ser literalmente a primeira parte que eu jogo depois de um mês sem jogar no celular, tá, galera? Você tá ligado? Tá jogando no iPad e ele tá. Agora, fi, vamos que vamos, gráfico ultra aí, mano. Vambora, meu parceiro. 38 graus, CD FPS cavado. Pô, 38 graus. Pra tá no ultra, mano, pelo menos por enquanto, pô, tá ótimo, velho. Não tá quente, pelo menos na minha mão, tá ligado? Fih, vambora, mano. Cara, é estranho, galera. Se ficar um mês sem jogar no celular, mano, depois você voltar, velho. E com o seu outro celular ainda. Hugo! Moleque, the best app Brasil, mano. Que isso, irmão? Entre esse botão aí, time. Caiga nóis, time. Tô no garfo com U, CD FPS. Minha dasso, mano. Ah, mas você vai morrer. Aí tá melhor, né, parceiro? Duas vezes o pai zyper não, mano. Bora na calma, bora na calma. Mano, você tá literalmente... Caracas? Mano, tá atrás da parede. Que isso, irmão? A isabra do cara é... É até ligado, velho. Pô, Messi, como é isso aí, né, galera? Tá cravado com o 100 FPS, mano. Cravado. Nem se move. Mano, eu tô com o medo do Alphi. Olha ele aqui, ó. Me deletou. Que arma, Messi? Ah, ele puxou o pistol ali, mano. Safado. Não, minha meta é matar 10, mano. É isso. Lembrando que eu tô com o 100 FPS ainda, tá, galera? Vai atrás desse ponto não, parceiro. Boa time, boa time. Travzeiro pra nós. Olha aí, mano. O top, que bonito. A gente pode falar de tudo do COID, mano. Menos do gráfico, velho. O gráfico do jogo é inacreditável, velho. Tem cara aqui na frente, ó. Calma. Fica fora, parceiro. Crava aí, crava aí, time. Vai pra lá, não, Guero. Tem mais um aqui, ó. Já me viu. Um de vida, parceiro. Vaza, vaza, vaza. Tome o próximo. Vou sugarar esse próximo aqui já, mano. Tem cara aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Tem que ser rápido aqui, não, Guero. Tô pegando direito, hein. Tô pegando direito, parceiro. Boa, boa, boa. Outro ponto. Não, cala a bola. Vai. Boa, boa. Nossa, mano. Tinha que acabar a bala bem na hora que eu ia matar o cara, velho. Mano, não é um. Que isso, moleque? O cara ficou com de vida. Time segurou, time segurou. Só manter, time. Eu pare... Nossa. Que merda. Eu pareci que o cara tinha morrido já, mano. Galera, que bizarro. O bagunete se... Ó, agora moveu. Vou pra 58, 59. É, agora pra nós entrar nesse ponto ainda tá ferrado, né, velho? Boa, time. Boa, time. Me caga, nós? Mano, eu vou tentar adiantar próximo já, velho. Tinha dois. Ah, tinha um cara... Nossa, tinha um cara lá dentro já, mano. Aí não, velho. Vou adiantar no próximo. Nove kills e eu tomo bem, pô. Minha meta é 10, velho. Minha meta é 10. Os caras eram ataques já, né, mano? Pô, que milagre. Os caras não nascem aqui na frente. Pô, 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 pô. Vamos. Tem mais um aqui, time. Vem! Tá, o cara tá cuidando ali em cima, mano. Eu vou segurar aqui embaixo, mano. Boa, botaram escudo. Vaza. Ó, o PC sai. Carada de AWP, mano. Bom, e essa... Essa mística aqui, moleque, de verdade. Além de... Além de paint to win é bonito, velho. Tem meio de todo mundo, tem meio de todo mundo. Chegou outro cara, chegou outro cara. Pô, esse, mano, SBR-4, tá me deletando. Eu quase podia ser SBR-4 por causa dele, velho. Não sei o cara entrar não, time. Oxi! Ah, o Lisboa parede ser, eu não vi ele. Mano, tá 100% de sniper, velho. O cara joga bem. Eu morri. Receba. Moleque não morre, moleque não morre. Inacreditável, mano. Puxa a pistola. Adianta pro time. Vaza. Não. Levei ele, finalmente levei esse cara. Monotope, 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 monotope. Mudei monotope. Nossa, mano, esse bagulho é quebrado, velho. 18 killsinha, pô. Bora bater 20 tona, mano. GG, botaram strike. Tá aqui na frente, ó. Mano, eu vou entrar nesse ponto, velho. DBSBG. DBSBG, irmão. Eu quero ver alguém entrar aqui, mano. Só pra matar um, pelo menos, com o purificador. Nossa, hein. Vem. Vai entrar aqui não, parceiro. GG, pô. É nosso, é nosso, é nosso. Mano. Tô sozinho, meu parceiro. Depois de um vez. Pô, eu joguei inteiro, hein, galera. Na verdade. Pô, nem é um BMSense. Tô com CDFS ali, tá ligado? CDFS, jogando no Ultra. Mano, joguei bem, velho. Caraca, mano. Cara, você não é nosso aqui no... De CDFS ia pra 58, 59. E, cara, não esquentou, mano. 39 graus, parece... Ah, Lug, quente, 39 graus, tá. Mas não é, mano. Pra um solar com 8G1, parceiro. O sistema de resfriamento, lógico. Eu joguei pouco, tô jogando pouco. Talvez, tipo, depois de duas horas. Obviamente vai esquentar mais. Mas, pelo menos por enquanto, o bagulho tá esfriando muito bem, mano. Ó, acho que o sistema de resfriamento foi o que mais mudou do OG5 pro 6. Talvez nem se ele é a tela, nem se ele é o FPS, que vai mudar muito. Acho que o que mais vai mudar é o sistema de resfriamento. Tipo, ele não vai esquentar muito. O OG5, mano. Não esquentava muito também. Tinha momentos ali que dava uma esquentadinha a mais, tá ligado? Tinha momentos ali que passava de 45 de graus, mano. Era bizarro. Isso aqui, pelo menos por enquanto. Lógico, não posso falar assim, por exemplo, pra vocês. Pelo menos por enquanto, tá mantendo ali a temperatura. Isso é o cooler. Antes que você se pergunte, pô, Lúvio, por que você não tá jogando com o cooler e tal? Porque, sim, eu ganhei o cooler também. Galera, infelizmente, manos. Olha que bizarro. Isso eu achei um erro da asa, olha. Eu sou parceiro deles, mas foi um erro. Eles lançaram o cooler que não passa dados. Então, você não consegue... Você que é streamer, você que é youtuber, você não consegue usar a palavra de captura usando o cooler. Ele foi feito realmente só pra quem joga. Pra você que joga 100%, é o cooler ótimo, perfeito. Porque ele realmente esfria. Mas pra gente que faz conteúdo e usa o cooler de captura, infelizmente, ele não passa dados. Ele só passa energia, tá ligado? Então, é um erro que, infelizmente, não vou poder usar o cooler em live. Só se eu fazer uma handcam, aí seria da hora. Eu consigo usar, tá ligado? Talvez eu faça isso também, fechou? Mas, mano, bicho que eu usava descaradão, manteve tranquilo. Rodou de boa. Tem um engasgo agora, ó. Que é o que eu mais queria, descaradão? Vamos diminuir o gráfico no médio. Gráfico ultra. E agora sim, vamos que vamos. Não espere grande coisa ainda, tá, galera? Tô me acostumando ainda. Minha sensação não arrumei ainda, tá ligado? Então, não espere grande coisa. E agora vamos ver como que é o 120 FPS, mano. Vambora. Agora sim, toma 120 FPS, galera. E, mano, nem ferrando que eu vou jogar design. Eu tô ligado que eu escurto bastante quando eu jogo design. Mas, mano, deixa eu pegar o jeito primeiro. Dá aquela esquentada, tá ligado? Depois eu venho aqui e trago uma gameplay de design pra vocês, mano. Vambora. Ó, 106. Lembrando que eu não tô com o modo X ativado. Depois eu vou ativar pra gente ver se ele crava no 120, mano. Bora, 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 bora. E já, mano. 60 FPS pra 120, mano. O bagulho é outro, parceiro. Lembrando que aquela hora eu tava jogando 60 e agora eu tô jogando 120. Mas o que eu quero ver mesmo é se vai mudar de 90 pra 120, tá ligado? Se eu gostei alguma diferença. Eu vou ir. Ui, matei, matei. Bora. Vou tirar esse ponto aí, gente. Bora. Como eu não me acostumei 100% ainda, eu vou ter que fazer o PJ por enquanto, velho. Porque matar... Cara, que assim, meu safado? Pô, também, bora. É do meu time, mano. Não, até meu time eu quero matar agora, velho. Crava aí, crava aí, time. Ah, fui deletado. Nossa, mano. O cara me deletou de penec, fi. Vou ter que entrar aí, time. Hide point, hide point. Boa, boa. Tô no ponto. Bora. Eu também não? Mune o monotope, filha da mãe, mano. Joguei... Calma, eu tô esquentando, hein. Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. GG, o time tá tendo ponto. Caramba, nesse aqui, ó. Três. Não, fui pôr a spawn. Pra você ir pra nós. Mano, peito no bagulho chato, quer ser monotope, velho. Tem o mano aqui, tá no? Na hora que eu tirei a cara... Galera, na hora que eu tirei a cara, o mano apareceu, velho. É o time de milhões, tá no time de milhões. Aí não, né, parceiro. Eu vou, mas eu morro junto, mano. Já nasci próximo, time. Vem comigo. Boa, time já tá comigo. Vem de boca, não? Pô, pra um cara que tá um mês de jogar no solar, mano, tá maluco. Jogando bem. Não queria falar nada, não. Calma, mano. Foi, filha da mãe. Que cara sortudo. Chegou o humano, velho. Cara, esse é protegido, parceiro. Lançar uma tropa aqui pro time? Vou cuidar meu passo, mano. Nossa, galera. A fluidez é bizarra, rapaz. Nog 5, tipo... Eu não tô citando a diferença do 90 pro 120. Não é tanta diferença assim, não. É basicamente a mesma coisa. Jogando aqui, sim. Mas como eu sempre falo, galera. A diferença não é pra nós que joga do 90 pro 120. A diferença é pra quem tá contra, meu parceiro. Quem tá contra o 120 que faz diferença, mano. É que sente na pele. Tá ligado, mano? Ontem eu participei do campeonato... De pro players lá em YouTube. Os caras de 120, mano. Você sentia a diferença lá de você contra. Agora, eu jogando aqui... Eu não tô citando a diferença, não. A deletada tá quase a mesma coisa do 90 FPS. Agora, pra quem tá contra, eu tenho 99% de certeza que tá sentindo mais... A deletada em si, tá ligado? Não sei se você consegue me entender. É meio louco, mas eu acho que vocês me entendem. Ah, o cara lançou o Molotov perfeito ali, mano. Calma que eu tô com 17 kills já, mano. O time tá, Guilherme. Vaza? Safari também tinha me visto, mano. Boa, o time entrou o ponto. Ah, ele tava no cantinho, filho da mãe. Olha. Caraca, que time perfeito, moleque. Aí terminou, né, Guilherme? Soltei no ponto. Não, perdi o purificador. Tinha dois. Foi pra 0%, tadinho, sacanagem. Perdi o purificador. Aí não, jogo. Aí o jogo me roubou, mano. Pô, era pra ter voltado pelo menos pra... 60%, velho. É, esse ponto é deles. Esse ponto é deles, esquece. Do nada o cara nasceu com a costa, mano. Mano, eu quero ver alguém entrar nesse próximo ponto aqui, parceiro. Vem! Quero ver alguém entrar nesse ponto, mano. Boa, boa, boa. Tô no ponto, tô no ponto. Vem comigo. Ah, desgramente. Me deu um tiro. Que arma é essa? DRH. Um tirinho eu morri, velho. O velho é que o meu time tá parando de pegar ponto, mano. Quase levei o outro, mano. Vai, time, vai, time. Só entrar, pô. Provosir pra nós. Boa, 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 mano. Dá pra não ganhar ainda, velho. Tá muito empatado, parça. Taca nem a entrada, mãe. Ah, tinha outro costa. Pensei que o meu time tava costa. Pô, esse mano do DRH tá jogando muito, parça. Eu não vejo ele, não. Crava aí, crava aí, mano. Pô, eu queria ficar passarela, velho. Ficar ponto aqui não dá muito certo, não. Um de vida, um de vida. Só finalizar, mano. Ixi, pegada de base. Enlouqueceu. Quase levei o outro, mano. Confio você, time. Eu confio, eu confio. Bora, 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 bora. Não adianta eu botar escudo, não, mano. Pô, velhozinho, faz a bola, velhozinho. Tô cara aqui em cima, mano. Pô, se eu conseguir matar todo mundo no ponto, vai ser EG, velho. Levei ele, levei ele no ponto, no ponto. Foi também boa. Fiz a parte, mano. Ficou você, time. Vou ativar o modo X. Só pra ver se vai ficar cravado. Bora, 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 bora. Será que eu ativei o modo X? Nem aparei, velho. Eu fiz tão rápido que nem aparei. Eu acho que eu ativei. Fala como o time tá no próximo. Não é verdade. Putz, o time não adiantou o próximo. Agora perdemos. Caraca, joguei muito fácil. Joguei muito. Vem comigo, vem comigo, time. Menon. Nossa senhora, deletado. Pô, parece que controlar a sense. Eu nem roubei minha sense, galera. Parece que controlar a sense é muito mais fácil, tá ligado? Quase levei o outro. Confio, time, confio. Boa, 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 boa. iPad é outro. Olha lá o cara. Será que tá pensando que eu tô no iPad? Ih, parceiro. Tô no iPad não, mano. Não chora pro iPad não, pô. Será que tá falando comigo? Não sei se tá falando comigo, mas eu acho que tava. Não tô no iPad não, parceiro. GG, mano. Cara, gostosinho, galera. Gostosinho, mano. Caraca. Mano, essa deletada que eu dei nesse money, foi aí que ele ficou puto, eu acho. Essa deletada, aí o cara ficou, nossa, mano. GG, pô. Mano, como eu disse, eu não senti tanta diferença do 90% e 20% jogando. Tipo, eu jogando aqui pra outro. Tipo, eu tava jogando no iPad, que era 90%. Parece aqui, em questão de fluidez, em questão de velocidade deletada, eu não senti tanta diferença. Mas como eu sempre falo, galera, o cara que mais sente a diferença é pra quem tá contra o 120%. Comenta pra mim, mano. Se você já jogou contra o 120%, tá ligado? Pô, Luguro, eu já joguei contra o 120, realmente os caras deletam muito mais, tá ligado? Pelo menos eu sinto isso, tá ligado? Eu, quando eu tava com o 90% e tava ali jogando contra o 120%, mano, eu senti na cara quando o humano era 120%. Pode ser que é, sei lá, algo meu, tá ligado? Que eu tô sentindo, que não seria verdadeiro. Mas eu penso assim, tá ligado? Tipo, eu jogando, se eu falasse pra vocês, pô, é muita diferença do 120%, do 90% e do 120%, é. É muito mais roubado, não. Eu estaria mentindo aqui, estaria enganando vocês, tá ligado? É praticamente a mesma coisa do 90% e 20%, porém, pra quem tá jogando. Pra mim que tá jogando, porém, eu acho que pra quem tá jogando contra mim, é o que mais sente a diferença. Eu acho, tá ligado? Comenta ali o que vocês acharam, e, mano, vamos ao seguinte, eu ia jogar com o Air Trigs agora, mas eu acho que vai ficar muito grande de um vídeo, tá ligado? Mas daí eu trago separado, inscrevo no canal pra você ficar esperto, e ativa o sininho, que eu acho que amanhã, ou depois de amanhã, eu já trago um videozão jogando aí com o Air Trigs Dog 6, beleza? Daí eu já testo melhor o modo X, vou também estar configurando certinho, porque não tava usando o poder máximo do Dog Funny, pra você ter noção, beleza? Você tem algumas configurações aí de sensibilidade, de desempenho, que você consegue deixar ele mais ainda bolado, provavelmente vai ficar cravado no 720, 2019, que eu acho, inclusive, que os próprios usam a configuração mais bolada que tem, eu acho, tá ligado? Mas é isso, novamente, agradeço você pelo apoio, espero que você curtiu o videozinho, comenta pra mim, mano, joguei bem? Depois de um mês, você jogar no celularzinho aí, e voltar com o celular novo, que nem o Homem Ascens, você joguei bem? Deixa nos comentários, e é isso, falou, Zé, fui, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, mano? Tchau,